Olá, hoje eu estou em Porto Alegre. Dá uma olhada nas cenas do nosso curso de MTVSS. É isso aí, o Access Consciousness se expandindo pelo sul do Brasil. Uau, o que mais é possível? Meu nome é Helene Fachel, eu sou facilitadora de barras e a minha experiência com MTVSS foi fantástica. A gente sente uma diferença muito grande, tanto aplicando como recebendo, tem só tudo de bom para falar sobre isso. Meu depoimento sobre o curso que eu fiz hoje com o Sereno, o MTVSS, foi muito bom, foi uma primeira vez para mim. É um curso que faz tu trabalhar a tua energia e a energia da outra pessoa, ficar mais equilibrada, ficar mais calma. Gostei bastante. Recomendo também. Nós estamos aqui em Porto Alegre. Foi uma satisfação muito grande também conhecer, fazer novas amigas, conhecer outras pessoas também, muito legais. E eu acho também poder passar isso também, poder ajudar outras pessoas, agora que eu tenho também um pouco de desconhecimento que o Sereno nos trouxe para cá. A gente talvez também aplicar outras pessoas visando o bem-estar, a saúde, o equilíbrio emocional, psíquico, porque eu vi que muitas colegas minhas ficaram muito mais, ficaram melhores, estão se sentindo melhores. Então, foi muito legal a experiência, muito obrigada. Meu nome é Juliana Noronha, eu sou terapeuta de barra de excess e fiz hoje o workshop de MTVSS. E é uma técnica maravilhosa, a energia é muito poderosa e tem muita utilidade para quem quer ser terapeuta e quem quer se tratar e tratar os seus entes queridos. Eu super recomendo. Meu nome é Tatiana, eu sou petitioner em Barras e eu acabei de realizar o curso do MTVSS, de processos corporais para estimular a imunidade. E eu achei super interessante poder utilizar essa inteligência que existe dentro do nosso corpo para melhorar a qualidade de vida, o nosso bem-estar e trazer muitas melhorias para o nosso dia a dia. Apenas acessando esse conhecimento que todos nós podemos acessar. Então, eu estou muito feliz e super indica. Oi, meu nome é Marcia Crestani, eu sou practitioner em Barras de Axos e hoje eu fiz o workshop de MTV e recomendo. É uma experiência incrível, inédita, inusitada, é muita energia, é muita mudança e acho que eu estou me amando um pouco mais. Gratidão! 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 Gratidão!